E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera é o seguinte, eu tô mega ansioso pra fazer BMX vs Zentorno galera, vocês sabem que sempre eu faço parkour vs Zentorno e hoje meu filho, BMX mano, aquele likeão porque esse serviço promete galera ser muito bom, muito sinistro e espero que vocês gostem, madre mia, meu Deus gente, que absurdo que é esse meu, que absurdo BMX vs Zentorno, teve uma mula, meu Deus do céu, caraca meu, mano do céu, nossa filhote, ok, não, não, fica vivo, isso gente, boa, fiquei vivo, isso que é top, que, eita, não, não me atropela não, não me atropela não meu, meu Deus do céu, bicho, não me atropela não tiozão, pelo amor de Deus, nice, então galera, o bom, se a gente cair do parkour, eu acho que tem como voltar, é, será que tem como voltar? caralho, mano do céu, que absurdo, eu acabei morrendo, gente, esse serviço sim que vai ser difícil demais, eu acho que é mais vantagem a gente ir caminhando do que ir de bike, também não sei, vamos ver quem tá aqui fazendo parkour, olha isso velho, que sensacional gente, BMX vs Zentorno, hum, me gusta, eu vou fazer o mesmo esquema, é, nossa que mula que ele foi, nossa que mula, brother, tinha que ter pulado aí tiozão, caraca meu, olha isso galera, boa, eu vou fazer a mesma tática dele, é, ficar esperando antes, certo? pra daí chegar aqui, bem suave, olha que top gente, que top, show demais velho, show demais, perdemos, beleza, a galera é tenso, pra quem tá fazendo parkour, eu sempre falo isso, é, e é verdade velho, é muito difícil pra quem faz o parkour, eu acho que, é, assim, na minha opinião é bem mais fácil, quem tá de super, né, e vocês, é, percebem isso também, beleza, cê é louco compadre, vou chegar aqui estralando, galera, tá carregando, e partiu, vamos que vamos, olha só, a galera já vai iniciar, olha só, quem está jogando aqui comigo, deixa eu ver quem que está jogando comigo, que calma galera, calma, deixa eu ver quem que está jogando comigo, hum, é bendido ou é bendida, eu acho que é bendida, beleza, galera, olha que absurdo, nossa, já vou chegar aqui, Gardim, 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 nossa, nossa, meu Deus, boa, nice, agora foi épico, nossa, você amassou a Ayrton Senna, nossa, galera, eu derrubei duas pessoas, ah, deixa com o papai, isso, deixa com o papai, Joe, olha só, derrubei mais esse brother aqui, ó, olha aqui, ó, isto, adeus, otário, eita, fusão, isto, meu, isto, meu, isto, amassei mais um brother, hum, me gusta, hum, nice, vamos que vamos, segura, filhão, primeiro eu já chego aqui, tem um, tem um maluco ali, ó, fazendo um parkour sinistro, fazendo um parkour sinistro ali, Joe, ah, mentira, velho, que eu peguei pouca velocidade, oh, shit, beleza, olha só, tem gente da minha equipe, que pegou a bicicleta, esse é o pau do mula, você é louco, cachoeira, boa, nice, bom, só tem uma pessoa viva, e com certeza ela tá com algum super, olha só, ela tá acelerando demais, ela deve ter pegado algum super, é, não, não pegou super não, tá gibrando todo mundo de bike, que, nossa, filhote, não é possível, não, não, não é possível, velho, boa, 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 nice, e a gente venceu, show, galera, tamo junto, vamos lá pra rodada 2, eu coloquei 3 rodadas, por enquanto tá tudo empatado, tudo empatado, vamos ver quem vai levar esse serviço, tô de volta, vamos lá, galera, BMX, ah, eu vou usar aquela tática de antes, beleza, compadre, eu acho que sentar de bike é melhor, velho, nossa, tem coquetel molotov, ah, show de bola, eu não tinha visto que tinha coquetel molotov, tem bastante, é, coisa bacana aqui, ó, aí tem o sinalizador, show, show de bola, galera, vamos lá, eu vou com essa, com essa bike aqui, ó, vou com essa bike aqui, ó, beleza, meu, e vamos que vamos, meu, vamos que vamos mostrar as habilidades e ir pro Brasil, né, Joe, mostrar as habilidades, não sei se eu vou de, eu vou de BMX, gente, não, eu sou bem porreta, não, 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 boa, boa, nice, nice, nossa, nice, não, 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 que azar que eu tive, velho, por um fio de cabelo que não entro dentro do container e só dó o dímero nas inimigas, miserável, nossa, velho, teve um brother do meu time que já passou, caraca, que mito, gente, que mito que ele foi, genial, nossa, velho, se o meu time ganhar, na boa, eu vou ficar maluco, caraca, meu, absurdo, show de bola, ele conseguiu passar, pra quem não sabe quando a gente chega no final desse parkour aqui de BMX, tem bazuca, tem helicóptero, tem bastante coisa pra gente pegar pra matar, tá ligado, os inimigos, o tenso que o pessoal vai se esconder demais, vai ser tenso matar todo mundo em 3 minutos, eita porra, sujou, 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 olha só ali, ó, tem muita coisa bacana, é, bazuca, tanque, tem tanque de guerra ali também, olha só, show demais, filhote, e a gente venceu o filhote, tamo junto, a lógica é, não importa, se uma pessoa ficar viva do meu time ali, ó, supimpa, meu, o importante é a gente matar o Fábio, levou 4 pessoas que estavam de Zentorno 1, me gusta, vamos lá, galera, vamos lá, ó, tá carregando, agora eu vou ir de Zentorno, né, vou precisar mandar muito bem, velho, eu não quero que outro time vença, se bem que eu quero que outro time vença, aí vai ficar 2x2, né, vai ter mais um round de desempate, vamos lá, galera, BMX, última equipe supervivente, U e S, show, galera, vamos que vamos, oh, ih, eita porra, eu quero pegar o amarelinho, ah, não, deixa eu pegar o amarelinho aí, meu, pegar o amarelinho, não, não, seu filho da mãe, eu quero pegar o amarelinho, meu, ok, não tem problema não, galera, não tem problema não, vamos que o bagulho é louco mesmo, nossa, filhote, meu Deus do céu, agora eu, agora eu fiquei até nervoso, velho, passei em cima do maluco, nossa, tiozão, isto, um eu levei, um eu levei, nossa, tem gente de pistola, como assim, velho, tem gente de pistola, velho, eu acho que alguém acabou, sei lá, joinando na metade, como assim, velho, ah, não, mentira, velho, alguém deve ter joinado na metade da partida, e pegado arma, caraca, meu, o que que é isso, galera, a gente vai perder, corre, tem duas pessoas vivas, só o Fábio, e o Fex, zoeira lá do meu time, a galera conseguiu ir muito rápido, ali pro, pras bombas, depois eu vou tentar pegar BMX, e ir correndo também, olha isso, caralho, e velho, eles mataram todo mundo só com a pistola, eu não sei como que eles conseguiram pegar a arma, caraca, meu, ah, ok, sei lá, Joe, sei lá, boas ideias, meu, ok, galera, eu vou só esperar ele se matar aqui, beleza, aí eu, eu tento, sei lá, utilizar alguma tática, a não ser que a gente, que spawnou alguma pistola, alguma coisa ali, a gente teria que vencer, mas, a gente perdeu, velho, é uma cilada, bino, vamos lá, galera, rodada decisiva, a gente venceu duas rodadas, o outro time venceu duas rodadas, e como eu coloquei três, ó, quem vencer essa daqui vence, beleza, quem vencer essa rodada aqui ganha a partida, vamos lá, galera, a gente vai estar no parqueiro, eu acho que é mais fácil, agora a gente vencer, do que quem tá com o carro, velho, eu não sei, tá ligado, a lógica é quem tá de, de super, vencer, mas sei lá, mano, olha essa ideia, bicho, olha essa ideia, bicho, já estou aqui segurando no taco, hum, granola, nice, é, aqui não tem pistola não, vou pegar BMX aqui, ó, tô nem vendo, tô nem vendo, ah não, filhote, ah não, filhote, ah não, filhote, meu Deus do céu, caraca, meu, que absurdo, gente, mas ok, beleza, tô aqui no meio, damn, oh, deixa eu pegar minha bike, antes de tudo, eu vou comer um lanchinho, inventário o lanche, ó, só pra minha vida voltar, como tava antes, gente, isto, ó, olha aqui, só pra minha vida voltar, Joe, não consigo pegar minha bike, beleza, não consigo pegar minha bike, não tem problema, filhote, a gente vai, caminhando, vem monstro, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isto, vamos ver se essa é a minha tática, ah não, isto, nossa, que sorte que eu tive, nossa senhora gente, que sorte que eu tive, boa, não, nossa, meu Deus do céu, passou desviando, caralho, nossa galera, consegui me avançar muito, consegui avançar demais, nossa filhote, adeus otário, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, não, filha da mãe, faltavam dois obstáculos, velho, pra eu ganhar, caralho, nossa, mandei muito bem gente, mandei bem, demais filhote, bom, vamos ver se o pessoal do meu time, fica aqui os três minutos restantes, só dando volta de zentorno, que aí eu acho que a gente vence, 3, 2, 1 e, ah não, pensei que fosse jogo ganhador, é, jogo perdedor, galera, faz parte da vida, né, e evoluir pro nível 2, 5, 2, nice, filhotes, pensei ó, que a gente fosse ganhar o jogo, mas na verdade, a gente perdeu, mas, foi top, beleza, BMX serviço muito diferente aqui, e ó, espero que vocês tenham gostado, então ó, curtiu, deixa o joinha, Joe, que é nóis também, favorito vídeo, e se inscrevam aqui ó, no canal, beleza, um abração do Lipão, até o próximo vídeo, e fui!